Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é só pela tua graça Como explicar a tua graça Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com o raiar de um novo dia Vem misericórdia nova sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo vem de ti Certamente que a bondade e também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça Como explicar a tua graça Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com o raiar de um novo dia Vem misericórdia nova sobre mim Sim, de graça eu recebo E eu sei que não mereço Tudo vem de ti Certamente que a bondade e também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça É pela graça É pela graça